Eu sou perfeccionista, então eu acho que eu, do lado comercial, eu não consigo entregar uma coisa que não tá perfeita, que não tá como eu gostaria de receber. E eu acho que a paixão faz isso, porque você tá ali, eu tô editando uma foto, eu tô com a pessoa e eu quero que aquilo saia como eu gostaria de receber. Eu acho que esse é a receita, assim, pra você fazer o que você ama e pensar, como eu gostaria que fizessem pra mim, como eu gostaria de receber esse trabalho, seja ele qual for. Eu acho que a sensibilidade, você não ter medo de provocar emoções e sentir as emoções. Quando você tá fotografando ou vendo uma imagem, você não ter preconceito daquilo que você vai fotografar, nem da pessoa que você tá fotografando ou do objeto que você tá fotografando, a sensibilidade e a interação com aquilo que você tá fotografando. Eu acho que isso é importante, mas eu acho que é uma coisa que vem naturalmente pra maioria dos fotógrafos. eu acho que 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 é uma coisa que vai fotografar.